A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. O Maciel Café promove na noite deste sábado a segunda edição do Skol Curtson, evento promovido em parceria com a marca de cerveja Skol. A segunda edição do evento no Maciel Café tem como atração o músico tapense Marcos Vigolo. O evento começa às 9 da noite em frente ao Maciel Café, que fica junto ao Clube Aliança na Avenida Assis Brasil. Mano moçada, aqui é Marcos Vigolo. Queria convidá-los para o dia 19 do 12, ali no Maciel, aqui em Taps, para a noite Skol Curtson. Estaremos eu, o Maninho Soares, o Marco Pacheco e o Darcy Pacheco, do Grupo Quinto Manancial, fazendo a festa com vocês. Reserva logo a tua mesa pelo 3672 1261 e vem fazer a festa com a gente.